Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Manuel da igreja Plenitude da Aliança com Deus Primeiro Coríntios capítulo 1 e versículo 2 E vai dizer sobre a santificação Santificação como realidade atual Santificação em Cristo E vai dizer assim E a igreja de Deus que está imporindo aos santificados em Cristo Jesus E chamados para serem santos Juntamente com todos os que Com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Então aqui está uma característica da santidade da igreja Que a santificação com a realidade atual Santificação em Cristo A igreja de Deus Ela deve estar sempre em santificação Ela tem que estar separada Exclusivamente para servir A Deus Ao Deus Santo Ao Deus Todo-Poderoso Então A igreja que esteja santificada Ela é uma igreja separada Para Deus O compromisso desta igreja É única Com Deus vivo Com Deus Criador Dos céus E da terra A igreja santificada Ela é uma igreja diferenciada Tá? O que que significa Santificação? Né? O que é santidade? O que é santificação? A santidade é a qualidade Ou característica De quem pode ser santificado Ou considerado santo Ou seja Dotado de virtude Inocência Piedade E pureza O conceito da santidade É intimamente relacionado Com a religiosidade E a fé De acordo com a doutrina cristã A santificação É o processo de tornar algo Ou alguém santo Ou seja Que possui santidade A santidade Se trata Da separação E da renúncia Daquilo que é Considerado Impuro Mal Ou profano A partir Da dedicação Numa vida De devoção E consagração Total A Deus Então A igreja santificada Ela está Separada Das coisas Deste mundo É Porque A igreja santificada Ela tem A comunhão Com Deus A igreja Santificada Ela é Uma igreja Obediente Ela é uma igreja Que ora Ela é uma igreja Que busca A sua resposta Em Deus Enfim É a igreja Avivada